Olá pessoal, tudo bem? Sou o Giovanni Coelho, especialista em price, e agora eu vou ensinar uma coisa muito interessante de lucratividade pra você. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma seguinte situação. Imagina que você tem um produto com preço formado, né? Você formou o preço de venda desse produto, com uma margem ali, e aí você tá vendendo aquele produto. Aí o que acontece? Você tem uma média de venda. Aí um dos seus vendedores fala assim, olha Giovanni, eu preciso de tantos por cento de desconto, porque a minha venda vai escalar muito se eu conseguir esse desconto e aplicar esse desconto com os clientes. Então aqui a gente vai ver essa elasticidade, tá? Vou explicar passo a passo quanto que você tem que vender a mais a partir do momento que você dá aquele desconto. Então eu fiz o simulador aqui, passo a passo com você, eu vou te mostrar agora. Vamos lá? Olha, imagina a situação aqui, eu estou comprando, meu preço de compra é R$100,00 e eu quero ganhar 30% de margem. Então eu vou aqui, custo dividido por menos, tá? A minha margem. Lembrando que como é um case mais de conceito, eu não tô colocando tributo aqui, tá? Então o meu preço de venda vai ser R$142,00. R$142,00 com um custo de R$100,00, vai me sobrar um lucro unitário de R$42,00, que dá uma margem de 30%. Fechou? Até aqui tranquilo, né? Agora vamos para o outro lado aqui, ó. Só que eu tenho uma venda média, um volume médio de venda de mil unidades. Quer dizer, todo mês eu vendo mil. Então se eu vendo mil unidades, eu vendo R$142,00, meu custo é R$100,00, né? Por quê? Mil vezes um custo de R$100,00, R$100,00 é o custo que eu tenho para vender essas mercadorias. No fim, esse produto me deixa um lucro bruto de R$42,00, aí o seguinte, a minha equipe de vendas fala para mim, Giovanni, vamos dar 5% de desconto, 5% de desconto, que a venda vai escalar, aí a gente vai subir aqui. Vamos ver quanto que vai dar, então. Eu estou vendendo por R$142,00, eu vou abaixar para R$135,00. Imagina que eu venda o mesmo volume de venda hoje, que eu vendo hoje, tá? Então eu vou vender R$135,00 com o mesmo custo, né? De R$100,00, me sobrou R$35,00. Então eu coloquei aqui o impacto, o volume atual me dá R$42,00, o volume novo, que é os mesmos mil, me dá R$35,000,00 de lucro, né? Então agora eu vou fazer a diferença. R$42,00 menos R$35,00 vai me sobrar R$7,000,00 de impacto. Ou seja, se eu vendi a mesma quantidade, ou seja, se o produto não teve a elasticidade de venda, eu perdi R$7,000,00. Agora eu vou ensinar a conta para você, ó. A conta é o seguinte. Giovanni, quanto que eu tenho que vender a mais, né? Para que eu tenha o mesmo lucro que antes. Então eu venho aqui, ó. Dados, teste de hipótese, atingir meta, né? Então vamos lá no atingir meta. Eu quero que esse impacto aqui dê zero. Certo? Zero de impacto. Tá? Zero de impacto. E aí o seguinte. Se eu alterar o meu volume de venda novo. Então para quanto que tem que ir meu volume de venda novo? Quando der 5% de desconto. Olha lá. Opa! Então, para que eu ganhe os mesmos 42% que eu ganhava antes, eu tenho que vender um volume de 1.200. Ou seja, 5% de desconto representa 20% do aumento de venda. Olha só que legal. Então você vai ter que ver isso daí. Porque às vezes, vamos pensar que você aumente a venda, você dá 5% e aumente a venda em 10%. O que aconteceu? Você teve um esforço maior para vender, você teve que produzir mais, sua equipe teve que trabalhar mais para vender 10% a mais. Mas no fim, lucrou menos. Lucrou 39% e antes lucrava 42%. Então você tem que saber exatamente o que você quer. Se o foco seu é aumentar o seu lucro, muitas vezes, dar um desconto e não aumentar a venda no volume que ela precisa, pode ser uma decisão errada. Por isso que tem muitas empresas aí que já vi fechar já, ela estava lotada, lotada, lotada e do nada o cara quebra. Porque está dando muito desconto e no fim não paga nem as despesas. Então é importante esse vídeo para mostrar isso aqui para você. Esse aqui é um dos cases que a gente aplica aí na Sintax, os treinamentos nossos. Se você gostou desse treinamento, gostou desses conteúdos aqui, compartilha aí, curte, marque seus colegas aí, que é interessante as pessoas entenderem essa diferença entre desconto e volume de vendas. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau pessoal.